1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar pra vocês a Pump mais acessível do Brasil Ela tá abaixo ali da CBC Military e até da Boito Eu vou mostrar pra vocês essa Uttas Ela é turca, eu já vi alguns pontos positivos e negativos nela E eu vou mostrar todos eles pra vocês Vamos começar primeiro com o teste Pra vocês notarem algumas coisas que eu tô sentindo até agora aqui E não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos Eu acho que a gente vai gostar de saber que tem uma mais acessível que as nacionais. Lembrando que eu não recebo nada, a gente tem uma empresa para estar falando qualquer coisa. Eu vou deixar a minha opinião, mostrar tudo de bom que eu vi nela e tudo de ruim também. Só lembrando que o YouTube está lá com o segundo ambiente controlado, que é o estande do clube IWS em Goiânia e Goiás. O alvo ali está a 7 metros, vou mirar no meio das coisas mesmo. Travado aqui. Vamos lá. Está acontecendo uma prova aqui. Vamos lá. Fica a gente. Eu achei o recuo dela extremamente exagerado. Lembra muito o recuo de uma monotiro, daquelas bem secona mesmo. A absorção de recuo dela eu achei zero. E olha que ela tem uma baita soleira aqui que eu achei que está macia até demais para ela. Eu nem vou perder o tempo de vocês mostrando como que ela vem, porque é basicamente igual a da CBC. É uma caixa de papelão com plástico. Eu acho que, assim, são equipamentos que, infelizmente, é bem salgado. E ambos vêm em uma apresentação extremamente simples. Aqui está a CBC Military. Aqui a XTP 6. E 6 é por conta que ela tem 5 aqui, mais 1 de capacidade. É um 6 no total. Já a Military, ela tem 7 no tubo, mais 1 na câmara. Fica com 8 de capacidade. E as duas que estão aqui na mesa são suas versões mais básicas. A CBC hoje, pessoal, atualizou por conta do IPI, subiu bastante. E acha ela na casa aí de 6,5, mais ou menos nessa média 6,5. Talvez menos, talvez mais, vai depender do seu estado. Isso é de acordo com o ICMS de cada região. Agora, essa aqui ainda é estoque antiga. Como ela é importada, ela não sofreu esse aumento do IPI, pelo menos nesse lote. Então, hoje, ela está na casa ali dos 5. E essa outra, vocês já devem ter visto bastante vídeo aqui. Tem equipamentos bem interessantes, principalmente na parte de carabinas. E o acabamento dela realmente é interessante, viu, pessoal? Para um equipamento que é dos mais acessíveis, eu achei bem legal mesmo, viu? Apesar de ter um polímero aqui um pouquinho mais seco. O da CBC, ele é um pouco mais rígido. Dá para notar que ele é mais parrudo, né? Esse polímero aqui. Alguns pontos, você pode ver, ó. É até meio mole. Isso aqui eu não achei tão positivo, não. Então, a da CBC, você vê aqui, ó, bem mais rígido, né? Apertando aqui, nem dobra. Polímero mais parrudo, né? Eu acho, na verdade, essa espingarda bem resistente por conta desse cano, né? Ele vem o reforço aqui para o chumbo M3, assim como dessa espingarda aqui. Colocando as duas, um do lado da outra, dá a impressão de que a CBC, ela tem um pouco mais de espessura no cano. Elas comportam os cartuchos de 3 polegadas, ou seja, os cartuchos magnum. Ambas tem a caixa aqui da culatra em alumínio, gatilho também em alumínio, e na parte da coronha CBC usa uma borracha um pouco mais rígida, apesar de que aqui o miolo dela é mais macio, só que aqui é bem rígido. Eu já achei macia demais. Eu acho que essa aqui seria uma soleira boa para um espingarda semi-alto, que ela já não tem tanto recuo. Para ela, eu achei que deveria ser mais rígida, igual essa. E pessoal, é o sustainor que eu vi que era um 3T, aquele chumbo que eu estava disparando. Eu achei que fosse SG, ou quem sabe até um chumbo mais forte. Nada assim exagerado, lógico, né? Só estou comparando com outras que a gente já está conhecendo. E você tem que ver se isso vai ser um problema para você ou não. Porque eu não deixaria de ter uma por conta disso. Bacaninha que ela vem, um trilho aqui, picatin, apenas na parte de baixo da telha. Você pode colocar uma lanterna aqui, ou algum acessório que gostar. E uma telha imensa, né pessoal? Gigantona. Eu praticamente considero isso aqui mais como estética. Apesar de já ter esse trilho aqui, você não vai conseguir fazer uma pegada tão bem aqui na frente. Um ponto positivo que eu vi nela é essa mira. Ela é um pouquinho maior e até mais fácil de você fazer uma visada rápida do que a da CBC e as da Boita também. É esse mesmo pontinho em latão aqui, bem menorzinho. Essa aí acaba que demora um pouquinho mais para fazer uma visada rápida. Assim como a da CBC, ela também tem esse trilho aqui em cima de 11mm, que você pode colocar um picatin aqui, caso você queira usar uma mira optrônica, alguma coisa do tipo. Os comandos dela são muito simplórios. Aqui, do mesmo lugar que a CBC, é a trava de segurança. Tem aqui desse lado, né? Você pode travar, destravar. Bem aqui é para você liberar a telha, para você fazer o manuseio. Um pouquinho duro na hora de manusear, viu? Principalmente na hora de estar inserindo o cartucho aqui. Tem que ser bem certeiro aqui. Não tem nada funilado aqui para te ajudar, caso você erre, né? Tem que ser bem certeiro na hora de inserir. Se o cara não estiver acostumado, ele vai demorar um pouco mais para estar recarregando. E ela já vem aqui, o suporte para você estar colocando a bandoleira, pelo menos na parte de trás. Mas aqui dá para você colocar bem aqui na ponta, no tubo, né? É bem simples, mas dá para se colocar a bandoleira também. O acabamento da coronha, pessoal, é um acabamento até ok. Nada assim, nossa, maravilhoso. Mas até porque é algo mais de entrada. Dá para ver os encaixes aqui. Nada que vai te interferir. Mas peca em alguns pontos, né? É dos mais caprichados. Mas o importante é que funciona, né? O formato dela é muito bom. Inclinado aqui nessa parte. Uma boa pegada aqui, viu, pessoal? Realmente o formato dela é bem legal. Apesar de ter seus pontos que eu achei que na prática são negativos. Mas para o equipamento de entrada não está ruim, não. É em polímero. Polímero bem, bem espesso, né, pessoal? Do lado de cá dá até para colocar um baleiro aqui. Pessoal que adora, né? Que eu vou deixar um baleiro aqui. E desse lado de cá. Agora as desvantagens. A primeira delas eu achei a capacidade. Realmente eu tentei colocar uma sexta ali. Não foi. É cinco aqui. E sua principal concorrente, né? Que é a Military. No caso são sete mais um. Mas se isso não for te interferir, né? Se isso aqui for mais importante. Talvez você não se importe tanto com isso na hora de tomar sua decisão. Quanto ao recuo, eu realmente achei que essa aqui, ela dá um coice mais forte do que as outras. É mais um ponto que você tem que levar em consideração na hora de você escolher. E se eu acho que vale a pena, vai depender muito. Se está apertado ou você quer pegar algo diferente do Nacional. Eu acho que pode ser interessante sim. Desde que você entenda, tem certas desvantagens. Agora, uma pena. Esse sistema aqui, esse tubo, essa alimentação dela. Eu achei que merecia um trabalho um pouquinho mais refinado. Esses comandos dela estão bem durinhos. Pode ser porque ela é zerinha. Talvez. Essa aqui na minha mão está totalmente nova, né? Talvez ela fique melhor com o tempo alguns comandos. Mas a alimentação aqui dela, eu acho que merecia uma atenção especial aí de um bom armeiro. Fora isso, é interessante, viu pessoal? Para quem está começando, eu acho que é uma opção legal. E você? O que você achou dela? Teria uma dessas UTAs? Ou se você teria uma Nacional da CBC? Ou quem sabe até uma Boita? É muito difícil, pessoal, de eu encontrar as Boitas para gravar para vocês. Aqui em Goiás é muito raro. Quando aparece, já desaparece no mesmo dia. Lembrando que eu sou pré-candidato a vereador aqui de Goiânia. Eu até mencionei isso em um dos vídeos passados. E na hora certa a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Um abração. Comenta aí o que você achou dela. E até a próxima.